Tem governador Vladares, um idoso de 82 anos, ficou ferido, mesmo a idade do outro, hein? Coincidência, ficou ferido depois de ter sido atropelado por uma moto na região central da cidade. Mas que coincidência das ocorrências, hein? De acordo com o registro policial, um adolescente de 17 anos conduziu o veículo. O adolescente de 17 anos conduzia a moto, foi isso que eu entendi? É, o... É, já tá... É, aí a história da ocorrência começa errado, né, gente? O Ivan vai contar sobre isso, por favor, Ivan? Ô, Nico, essa minha cara de assustado aqui já é justamente por conta deste detalhe. Diz o boletim de ocorrência que quem pilotava motocicleta era um adolescente de 17 anos de idade, portanto, inabilitado. Uma notícia que entristece muito a gente, né? Este atropelamento aconteceu na rua Israel Pinheiro, esquina com a rua São Paulo, aqui em Governador Valadares. O veículo que atropelou o idoso foi uma moto. Tanto a vítima quanto o piloto foram levados para o hospital municipal aqui de Governador Valadares. O piloto, ele teve escoriações leves pelo corpo, já o idoso também teve escoriações pelo corpo e queixava-se de muitas dores na perna e no braço direito, além de ter um corte profundo na cabeça. A polícia militar conseguiu conversar com o adolescente. Ele apresentou a versão de que o semáforo estava aberto para o trânsito e o idoso atravessou. Só que não foi possível confirmar a história ou colher a versão da vítima, porque o idoso estava com a consciência, ele não estava em sã consciência e não conseguiu conversar com os policiais. O adolescente foi levado para a delegacia de polícia para que as providências cabíveis pudessem ser tomadas, uma vez que ele estava dirigindo, pilotando a motocicleta sem a carteira nacional de habilitação. Niko? A idade já vai dizer o óbvio, não tem habilitação. No Brasil só se habilita com 18 anos, aí na ocorrência está 17 anos. Não tem que falar, não tem CNH. Não tem CNH. Não é permitido aí. Eu vou aproveitar essa informação do Ivan, pode tirar o Ivan aqui, volta a imagem do acidente. Só confirma para mim, nós estamos falando da Israel Pinheiro ou eu entendi errado aqui? Pois é, deixa eu aproveitar essa imagem aí e aproveitar o nome da rua Israel Pinheiro para dizer o seguinte. A todos nós, usuários da via, por favor, gente, no fim do expediente, o fluxo de veículos aí é maior, é mais intenso. As pessoas estão voltando do trabalho, se locomovendo no sentido das faculdades que ficam do lado de cá. Por favor, gente, primeiro é a questão da buzina, para com esse negócio de buzinar. Segundo, não fecha o cruzamento não, gente. O semáforo, pelo que eu vi, alguns semáforos da Israel Pinheiro, eles estão até com um contador regressivo, tanto para o pedestre quanto para os veículos. Aí tem uma bolinha verde lá, não tem, diretor? Tem lá, não sei quantas bolinhas. O temporizador está lá, vai baixando a bolinha. Na hora que tiver o verde, só com uma bolinha, companheiro, o próximo que vai vir é amarelo. O amarelo significa o seguinte, posso passar desde que a minha velocidade seja compatível com a travessia e não gere risco a quem vem, significa tensão, hein? Agora a pessoa vai, entra ali, fecha a Peçanha, fecha a Belo Horizonte, fecha a São Paulo, a Marechal Deodoro, a Quintino Bocaiúva, sai fechando todas as outras vias. Aí viram que o Amaro Neto chama de capeteiro, que eu não gosto dessa expressão? Gente, vamos ser mais humanos no trânsito, né? Aí isso está acontecendo e outra coisa, não para em cima da faixa não, que o pedestre só tem a faixa para atravessar. E você que atravessa fora da faixa, nós ainda não alcançamos a educação suficiente para respeitar o pedestre, então é melhor você atravessar em cima da faixa. Olha onde foi o acidente, na faixa. Está dado o recado, desculpa aí, viu, aqui, para eu precisar falar isso.